Lula, chega à Argentina para conversar com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, e fala, dentre outras questões, sobre a proposta de não interferência na Venezuela, inclusive havia a possibilidade de uma reunião que foi desmarcada pelo Nicolás Maduro, vamos entender já o porquê, sobre o fortalecimento do Mercosul, e claro, a medida mais polêmica de todas, tem até nome agora, que é a tal da moeda única, o SUR, ou seja, o sul, pelo menos aí em espanhol. Quais são as premissas estabelecidas aí nessa reunião? Notícias importantes também relacionadas ao Japão, que estabeleceu o Fumio Kishida, a atual liderança japonesa, que o momento é decisivo, é agora ou nunca. Ou mudamos a nossa política de natalidade, ou o Japão não conseguiria mais cumprir o seu papel social, lembrando que isso não vale só para o Japão, mas também para os chineses, vamos entender já o porquê, enquanto o Erdogan anuncia uma antecipação das suas eleições, e praticamente confirma que a Suécia está fora da OTAN. Manifestações extremamente perigosas aconteceram na Suécia, inclusive com a queima do Alcorão, livro sagrado da religião muçulmana. Anúncio importante também sobre exercícios militares em Israel, um dos maiores, pessoal, em conjunto com os Estados Unidos, e isso claramente é uma afronta ao Irã, vamos entender já os processos. O Irã anunciando parceria com a Rússia, e também novidades sobre entregas do Leopard 2, aquele blindado alemão, que a Alemanha está meio que fazendo um joguinho de cena, né? Fala que vai mandar, fala que vai mandar, enfim. A Alemanha colocou novidades, pelo menos autorizou a Polônia a mandar os seus equipamentos, mas o Zelensky já garantiu. Não é só blindados, não são só tanques que vão garantir a nossa vitória. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, arroba prof, andem lá, nem Ricardo Marcílio. Me segue lá, pessoal, super importante. E se você quiser contribuir financeiramente, para que eu continue produzindo aqui conteúdos diários para vocês, pessoal, seja membro, ou também uma chave pix aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês. Sensacional. Caso você queira um curso completinho de geografia, geopolítica e atualidades, por um preço baratinho, preço de pré-lançamento, daqui a pouco vai ser um lançamento, eu já vou aumentar esse preço, pessoal. Link na descrição, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá para o vídeo, ó. Seguinte, a primeira notícia que impressionou foi um discurso que o Fumil Kishida, que é a atual liderança do Japão, fez em frente ao parlamento ali japonês. Ele deixou bem claro que 2023 é um ano decisivo na vida política e econômica dos japoneses. O Japão, ele vem passando por uma queda muito significativa da taxa de natalidade, embora existam uma série de programas do governo, né? De incentiva a natalidade com bônus, com alguns tipos de privilégios, isenções fiscais. É fato que os japoneses estão tendo cada vez menos filhos, e 2022 foi um ano de recorde negativo. Pela primeira vez, baixou de 800 mil nascimentos em um único ano, tá? O Fumil Kishida, vendo isso acontecer, e sabendo que já era uma política do Shinzo Abe, já era uma política de governo há muito mais tempo do que quando ele entrou, ele resolveu falar para o parlamento japonês que era o momento decisivo. É agora ou nunca. O Japão hoje tem uma população que tem em média 49 anos, é a segunda população mais idosa do mundo, só perde para Mônaco, mas Mônaco é muito menor, né, que os japoneses, claro. E o Japão é o país que tem o terceiro maior custo para você criar uma criança, do zero até os 17 anos. Só perdendo para os sul-coreanos e para os chineses, que também vem atravessando essa problemática de aumento do custo de criação do filho e de queda da taxa de natalidade. O problema é que se você não tem natalidade no país, a população vai envelhecendo e economicamente representa mais gastos com saúde e com previdência. E lembrando que a previdência é um esquema de pirâmide, vai, entre aspas. Eu que trabalho agora sustento os aposentados de hoje. Quando eu me aposentar, quem vai me sustentar são os trabalhadores que estiverem trabalhando enquanto eu estiver aposentado. Só que como o Japão não está repondo a mão de obra, você está tendo um topo da pirâmide de muitos idosos dependendo de aposentadoria, aumento dos gastos com saúde e cada vez menos pessoas produzindo. E é por isso que o Fumio Kishida falou, é um momento decisivo, senão a gente não vai conseguir recuperar a nossa mão de obra. Inclusive, que nem eu listei para vocês, a China anunciou também que teve uma queda da sua população do ano passado, né? Inclusive culminou com um crescimento econômico menor do que o previsto, só de 3%, enquanto a meta inicial é de 5,5%. Não necessariamente nesse momento, pelo menos, as coisas estão interligadas, mas também está tentando fazer políticas de incentivo à natalidade. Esse é um problema, pessoal, gravíssimo. O Brasil, pelo menos por enquanto, ainda não atravessa. A nossa mão de obra ainda é bastante adulta, a nossa população ainda é bastante adulta, mas é um problema que daqui 20, 30 anos, a gente vai passar a convê também. Inclusive, a Índia, esse ano ou ano que vem, vai superar os chineses com a maior população mundial. Lembrando que o Japão, ele já vem tentando há bastante tempo, né? O Shinzo Abe, a gente chama até de o Zabenomics, ele tentou incentivar a economia japonesa. A taxa de juros no Japão, ela é artificialmente negativa, só durante muito tempo, né? Foi para incentivar as pessoas a empreenderem, a gastarem, porque o Japão está meio que estagnado, né? Inclusive, na minha plataforma, tem uma aula completinha sobre a economia japonesa. Belezinha? Pessoal, outro assunto que dominou também os noticiários, está relacionado à política na Turquia. O Erdogan anunciou a antecipação das eleições na Turquia. Eu falei para vocês já, né? É difícil colocar em grau de importância, vai? Mas, com certeza, das mais importantes eleições que teremos em 2023, a Turquia é uma das mais relevantes. A Turquia é um país que conecta o mundo oriental com o mundo ocidental, é um país que é membro da OTAN, é um país que queria entrar para a União Europeia, hoje em dia já não quer tanto assim, mas é um país que regula, por exemplo, fluxos de refugiados que podem entrar no continente europeu, conecta o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, super importante para as pretensões da Rússia, é o país que está negociando o processo de paz entre Rússia e Ucrânia, um dos poucos acordos que saíram foi o Acordo de Grãos, que foi mediado pela Turquia, então a Turquia está tendo um papel muito decisivo na geopolítica. E o Erdogan, claro, ele sabe disso, né? Só que internamente, o Erdogan, ele vem tomando algumas medidas bastante autoritárias, como perseguições aos jornalistas, respeito aos direitos humanos, e a Turquia, apesar de estar com uma inflação muito grande, acima dos 80%, o Erdogan não quer aumentar a taxa de juros para não gerar uma queda de popularidade do seu governo às vésperas da eleição. Então isso vem culminando em inflação cada vez maior, tá? A lira, né, que é a moeda turca, ela vem se desvalorizando demais. Então, ele antecipou as eleições, ele fez esse anúncio, né, junto a uma conferência com uma série de jovens, alegando que a antecipação das eleições é para não atrapalhar o calendário escolar, que seria a época de prova dos alunos. Sei não, pessoal, mas fato é que é uma eleição para a gente ficar de olho. Para a geopolítica mundial, a Turquia está envolvida em conflitos com Israel, está envolvida em conflito, por exemplo, com a Armênia e a Azerbaijão, em Nagorno-Karabakh. É um grande apoiador dos azeres, né, a Turquia, então é um conflito aí para a gente ficar de olho, uma eleição para a gente ficar de olho. E na Suécia, que vem sendo, tanto a Suécia como a Finlândia, eu diria assim, boicotada pela Turquia para a entrada na OTAN, a Turquia alega que não pode aprovar a Suécia porque a Suécia faz vistas grossas a grupos terroristas, estamos falando sobre o PKK, sobre os kurdos, que habitam na Suécia, e rolou manifestações, protestos ali na Suécia, pedindo para a Turquia aceitar a entrada da Suécia na OTAN, porque só pode entrar se for um consenso entre os países que já fazem parte da OTAN. Pois é, só que nessas manifestações, algumas lideranças, uma liderança para ser mais precisa, que é considerada uma extrema direita ali na Suécia, pegou um alcorão e para reclamar dos turcos, tagou fogo no alcorão. Isso não foi, isso claro, rodou o mundo, né? Não foi criticado somente pela Turquia, que é uma nação muçulmana, mas por outras nações muçulmanas também, tá? A Turquia em contrapartida teve manifestações no seu país com gente queimando a bandeira da Suécia. E aí o Odelgan falou, olha, com esse tipo de medida, eu já estava irreticente, a gente não vai aceitar a entrada da Suécia. Então, Suécia, a Finlândia, vamos ver ainda, né? No futuro. Talvez não vá aceitar também. Mas a Suécia, pelo menos oficialmente, política, as coisas mudam muito rápido, né? Mas pelo menos no momento, está fora da OTAN. Notícias importantes também relacionadas a exercícios militares. Israel está fazendo exercícios militares com os Estados Unidos, que vai até o dia 27, se não me engano, né? Com uma série de equipamentos super importantes. Ali em Israel e na porção leste do Mar Mediterrâneo. foi anunciado tanto pela defesa dos Estados Unidos como por Israel, que é um exercício para consolidar a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio e proteger Israel dos seus inimigos geopolíticos. Lembrando que o Irã, nesse momento, já tem uma capacidade de enriquecimento de urânio acima de 60%, já anunciou oficialmente que pode sim produzir as suas próprias armas nucleares e está finalizando um acordo de 25 anos, mais ou menos os moldes que fez com a Venezuela no ano passado, agora com os russos. Um acordo ali para integração política, integração econômica, tal. O Irã, no início do governo Biden, o Biden até tentou se aproximar um pouco do Irã, falou, ó, vamos voltar para acordo porque o Trump tinha saído, eu sou democrata, quero voltar para acordo com o Irã. O Irã não confiou na palavra dos Estados Unidos ou já tinha outros interesses geopolíticos e resolveu não aceitar a proposta do Biden. Na verdade, ficou enrolando, enrolando, enrolando e só foi desenvolvendo mais o seu arsenal nuclear. Israel está hoje com Benjamin Netanyahu que tem o apoio parlamentar de uma direita muito ortodoxa, muito anti-Palestina, muito anti-muçulmanos e isso pode agravar ainda mais as tensões do Oriente Médio. Eu não quero aqui ser o precursor, né, dar uma notícia, mas para 2023, até por ser uma proxy war muito grande, né, Estados Unidos muito forte em Israel e a Rússia se aproximando bastante do Irã e o Irã com rivalidades gigantescas contra Israel deve ser, deve ser um dos conflitos mais fortes para 2023. Depois, ó, vou voltar aqui no vídeo e falar para vocês. De novo, espero que eu esteja errado, tá? Mas deve ser um conflito forte aí para 2023. E também a Alemanha que vem sendo pressionada para mandar os seus Leopard 2 para os ucranianos blindados, que segundo quem entende analistas militares pode mudar, inclusive, a situação da guerra fazendo a Ucrânia avançar quilômetros em questão de dias ou semanas, a Alemanha se ressente a mandar, alegando que a diplomacia deveria vir em primeiro lugar e que talvez mandar esses blindados possa fazer com que a Rússia veja a Alemanha com maus olhos e atacar, possivelmente, os alemães, tá? Mesmo a Alemanha sendo membro do OTAN. E lembra do que a Alemanha, já conversei com vocês, a época da Angela Merkel, até por ter uma proximidade, né, a Angela Merkel, ela fazia parte da Alemanha oriental, ela tinha uma relação um pouco melhor com o Putin, sempre quis fazer um pouco de diplomacia com a Rússia. Mesmo a Alemanha nunca tendo sido uma grande parceira geopolítica dos russos, era quem fazia o meio campo. Mas agora a gente teve uma declaração diferente. O Ministério da Alemanha garantiu que eles ainda estão pensando se vão mandar os blindados ou não. Mas que se a Polônia, que tem os Leopard 2, quiser mandar, eles que fiquem à vontade. A Alemanha não iria se opor a isso. Não foi palavra do Lafschows, foi do Ministério da Alemanha, mas convenhamos que faz parte, né, do governo. A Polônia, que já tinha criticado a Alemanha, falou que a Alemanha não decide se vai mandar ou não e eles deveriam fazer um agrupamento militar para ajudar mais ucranianos sem a Alemanha, tá? Agora está na mão da Polônia. Se a Polônia quiser, segundo a Alemanha, pode mandar o Leopard 2. E aí, será que a Polônia vai ter culhão, entre aspas, para mandar um blindado e ser atacado pelos russos? Vamos ver, né, pessoal, cena dos próximos capítulos aí, tá? Até o Zelensky também garantiu que, óbvio, que os blindados, os tanques, eles são importantes, mas tem que deixar bem claro que não é só isso que vai vencer o conflito. Visto que a Rússia tem centenas, milhares, e a Europa e os Estados Unidos estão conjudando a mandar dezenas, no máximo uma centena, mas que é o início de um processo aí que tem que se intensificar nas próximas semanas. E para finalizar o nosso vídeo, o acordo, né, entre Brasil e Argentina. O Lula fez uma visita ao Alberto Fernandes, lembrando, pessoal, que o Alberto Fernandes é um cara de esquerda, assim como o Lula, então a parceria geopolítica entre os dois, claro que ela vai ficar muito maior do que era a época do Bolsonaro, né? O Lula não perdeu tempo, falou mal do Bolsonaro e tal, é política, né? E dentre as questões que foram discutidas estão a possibilidade de fortalecimento do Mercosul, os anos anteriores foram muito complicados a respeito da tarifa externa comum, o boicote, tanto da Argentina como do Brasil, a livre circulação de alguns produtos, não dá para esquecer, por exemplo, que a Argentina já foi, o Brasil já foi o principal exportador para os argentinos, e a gente perdeu essa condição nos últimos anos para os chineses, né? Então, o Lula falou em aproximar novamente o Mercosul, inclusive, falou também sobre a possibilidade de sempre participar da Selac, falou que queria se reunir com o Maduro, o Maduro, inclusive, já tinha confirmado a reunião, mas existem rumores da oposição argentina garantindo que o Maduro, ele poderia ser preso ou poderia ser alvo de um atentado, caso ele se pronunciasse, caso ele aparecesse, então ele preferiu cancelar, né, esse encontro aí com o Lula. Mas o Lula deixou claro também, falou que ele acha que a Venezuela tem que se resolver por autodeterminação, falou que o Maduro sofreu muito porque não foi reconhecido como presidente, o mundo inteiro reconheceu o Juan Guaidó, galera, convenhamos, né, não defendendo o Juan Guaidó, mas, né, o pleito na Venezuela não foi um pleito reconhecido internacionalmente, com observadores internacionais, tem muita coisa complicada aí. Mas, o assunto que mais gerou atenção foi justamente a criação da moeda única, né, está especulando, enquanto eu estou gravando o vídeo, ainda não foi anunciado, deve ser anunciado hoje ainda, tá, uma proposta, pelo menos, para começar a discussão de maneira mais intensa para a criação da SUR, a SUR, que significa sul em espanhol, né, seria uma moeda inicialmente entre Brasil e Argentina e que depois poderia se expandir para os outros países, ou do Mercosul ou mesmo da própria América do Sul, quem sabe, América Latina, só que a gente tem que tomar muito cuidado porque eu estou vendo muita desinformação, tá, o que está sendo propagado, inclusive, parece que a Argentina quer uma coisa e o Brasil quer outra, são ideias diferentes. Segundo o Brasil, segundo o Brasil, a ideia não é acabar com o real ou acabar com o peso, o Brasil vai continuar tendo real, inclusive esse SUR, ele nem seria uma moeda que seria impressa, realmente, será uma moeda totalmente ali, não em papel, não é uma moeda digital, digamos assim, que seria utilizada somente para transações financeiras ou transações comerciais entre Brasil e Argentina, porque hoje, por exemplo, o Brasil, quando vai negociar com os argentinos, tem que converter em dólar, porque a nossa moeda é real, e aí chegou em dólar, ele se converte ali em peso. Então, ao invés de ter essa transação feita em dólar, que tira um pouco da autonomia dos países da América do Sul, enfim, segundo a justificativa do nosso Ministério da Defesa, teria essa moeda única estabelecida com uma taxa de câmbio também já estabelecida para facilitar as relações comerciais, visto que a Argentina representa 4,6% das exportações do Brasil, e o Brasil vem perdendo mercado nos últimos anos. é diferente da proposta da União Europeia. A União Europeia, por exemplo, quando ela tem o euro estabelecido, você tem um banco central que define qual vai ser a política monetária, totalmente diferente. Nesse caso, pelo menos, o que está sendo propagado até o momento, não vai ter uma unificação de banco central, não vai ter a definição de uma única moeda, de coisa que o vale. é só moeda para conversão, transações financeiras e transações comerciais. Essa moeda nem circularia internamente no Brasil, por exemplo. É só para desdolarizar e dar mais autonomia. Quem defende fala que isso deve aproximar os mercados latino-americanos, inicialmente Brasil e Argentina, e quem é contra fala que essa possível taxa de conversão, taxa de câmbio, muito estatizada, definida pelo poder do Estado, poderia deixar um pouco menos liberal as nossas políticas macroeconômicas em relações externas. E aí, pessoal, você acha uma boa? Deixa nos comentários se quer saber a sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.